A gente está nessa jornada de transformação não tem muito tempo, tem muitas pessoas que fizeram a transição de outros papéis para esses novos papéis em agilidade, e aí queria saber do Carole de hoje, da Mário de hoje, do Fábio de hoje, que dica que vocês dariam para vocês quando vocês fizeram uma transição para um papel em agilidade, ou quando vocês começarem em agilidade? É uma pergunta minha para vocês. Bacana. Vai lá, quem vai primeiro. Por ordem de idade, né? O Fábio primeiro, então. Brincadeira, hein, Fábio? Quem é primeiro, Mário? Estou vendo que você está aí já. É isso? O que é? Alguém mandou, falou alguma coisa? É uma brincadeira. Eu disse que eu entendi que é o mais novo. O mais novo, então vou eu. Então vou eu. Vou começar. Que conselho eu daria para mim, tá? Deixa eu voltar lá com... Esbarrei com agilidade com... Em 2000, quando eu cheguei nos Estados Unidos. Cara, para mim a primeira é... Não joga fora os livros. Quando eu fui para a Índia, não que eu joguei fora, tá? Mas eu deixei os livros em uma biblioteca, uma livraria lá perto de casa. E tinha os livros, o primeiro livro de XP. Eu tinha vários dos primeiros livros. É assim, você não tem como prever o futuro. Faz alguma coisa porque você acredita, não porque você acha que alguém vai dizer que é bom ou que é ruim. Faz porque você acredita e pensa no bem das pessoas. Que tudo é prática, método, vai subir, vai descer. Faz porque você está afim, é bom para você e para as pessoas ao seu redor. Essa é a dica, tá? O resto tudo passa. E é isso aí. Vai lá. O que é o próximo? Acho que o Fábio está falando e está no mudo. Poxa, eu estava falando desde aquela hora, então. Nossa, Fábio. Então, vou provar que eu sou mais novo que o Carol agora. Olha, olha. Eu tive contato com o Metodizado em 2003. E de lá para cá, eu só vim trabalhando com o Metodizado. Então, foi mais fácil a gente acompanhar essa transição toda que a gente está hoje, né, cara? E assim, eu lembro que naquela época, a gente não tinha muitos livros, né? A não ser de fora, não tinha livro brasileiro, não tinha muito conteúdo, referência para a gente acompanhar. Então, hoje está mais fácil você acompanhar. Hoje nós temos livros brasileiros, daqui da Terra, o Incept, o Sprint é Sprint, o PDB está vindo aí, o Carole está vindo aí, inovando aí nessa parte. Acho que acompanhar, acho que tem livro, hoje já ajuda bastante. Essa transição é mais rápida, né? A gente é da época que ninguém acreditava em Metodizado. Então, a gente passou a década passada mais tentando convencer do que ajudar, de fato. Hoje não. Hoje a gente não precisa convencer mais. Todo mundo já está consciente que o caminho é esse. Ou seja, Metodizado já agrega muito valor diante de ambientes complexos, que é onde a gente está vivendo agora, o momento que nós estamos. Legal. Eu estava tentando pensar bastante aqui enquanto o Carole estava falando, o Fábio estava falando, para não repetir um pouco do que já foi falado também. Mas eu acho que uma coisa importante que eu diria, assim, para a Mari do passado, é a questão de explorar mais a diversidade, né? Eu percebi que quando eu comecei muito a minha carreira, a minha jornada no mundo ágil, principalmente, eu buscava muito pessoas que acreditavam em coisas parecidas com as que eu acreditava. E é bem comum a gente fazer isso. A gente queria pessoas que vão concordar com a gente, que vão comprar nossas ideias. E daí eu comecei a perceber que isso é legal, é muito bacana você poder conversar com pessoas que pensam como você, e que aí você, poxa, isso é legal para você também, vocês vão contando história. Mas eu percebi com o tempo que trazia muito valor conversar com pessoas de perspectivas totalmente diferentes da minha, sabe? Era muito rica a conversa, eu aprendia muito. Então, eu queria ter começado a fazer isso mais cedo, de tentar conhecer papéis diferentes do meu, perspectivas diferentes, contextos diferentes, vivências diferentes e começar a aprender mais. Eu comecei até a oportunidade de fazer isso nos últimos anos, e explorei até aspecto cultural de outros países. E eu acho que isso foi muito rico, tentar entender realidades diferentes. E também a parte de experimentação, porque quando eu comecei no mundo de agilidade, foi bem depois do Carol e do Fábio, eu comecei a trabalhar mesmo como Scrum Master, só em 2013, antes disso, era muito teórico para mim ainda. E no começo, quando eu comecei a colocar em prática as coisas que eu estava lendo sobre Scrum, sobre Agile, sobre XP, eu tentava muito seguir os frameworks exatamente como eles pregam as coisas, sabe? Ah, não, tem que fazer assim, desse jeitinho. e foi assim que eu comecei. E quando a gente pensa no conceito de churrari, faz total sentido. Eu estava lá no começo da minha jornada, aprendendo ainda, e seguindo as regras, né? E depois eu comecei a ver muito valor na experimentação, de testar coisas diferentes e aprender com a falha, né? De você ter essa abertura para ver o valor no aprendizado também, porque falhar é você aprender. E não, você não tem que buscar só ter o resultado, né? Então, ah, eu vou seguir isso aqui exatamente como alguém falou, porque eu quero ter o resultado certo. você aprender na sua jornada também tem muito valor. Não é só você ter um resultado esperado, mas o aprendizado também pode gerar um valor muito grande. Então, eu acho que era isso, de explorar perspectivas diferentes e experimentar mais. que eu acho.